E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o nome do João Mais um vídeo E esse vídeo galera É especial Eu gostei desse joguinho muito top É uma batalha de bonequinhos Olha, tem como mudar a cor Vou botar a cor em azul Essa cor, tem aqui a cabeça Gostei desse Tem a arma que você vai usar Gostei dessa, hein Não sei Essa, vou equipar essa Tem como escolher o meu adversário E aqui tem como escolher o mapa Deixar o mapa aleatório Vou deixar esse cara com arma Deixar esse cara com arma aleatória Olha só esse é a cor dele Galera, agora vamos embora Eu criei esse escudinho Olha que maneiro Um cajado mesmo Toma Ganhei aí galera 1 a 0 A gente tem a vida Tipo o Chicman Fight E com o jogador Splitter também Chicman Fight ingressa Basicamente E como você fazer poderes Aqui o Tetra Sport Olha, gravei o verdinho Cria um campo de força Vermelho é um poder Assim, ó De nevasco O rosa Teto esporta Gravei Ele me fez errar o poder Vou tentar esportar pra cá Tem um poderzinho aqui Toma Eu tô morrendo Boa Galera, se eu segurar pra cima Ele voa Então se eu segurar pra baixo Eu criei um escudo Aprendi a jogar Tá vendo Vou perder É, perdi galera Como assim gostei desse cajado Olha aqui ó Ai, esse mapa é de novo Olha aí Tô pra usar ele Como sustento Olha Ai Bom Adivinha, tô tentando ir mais em cima Ó, levei o escudo Já vamos pro Alcadinha Galera, agora Galera, agora eu vou ficar bravo Agora eu vou botar só uma arma Ó, eu tô mudando minha cor Não, eu quero que ela come Galera, agora eu vou botar aleatório A arma Tinha essa cor Agora galera Botou uma cabecinha nele Pronto Vambora galera Aqui Deixa eu ver Que jeito Opa, a foice Eu não sei o que essa foice faz Ela foi ser o jogo Galera, agora é a mapa e a arma aleatória Ah, é uma preta Galera, eu descobri qual as armas são as vizinhas Ela vai fazer alguma coisa Todas as armas Marte ali foi alguma coisa Toma Olha, pra comemorar a cidade Opa, eu desliguei esse mapa galera Deu uma jogadinha antes de gravar o vídeo Olha, isso aqui vira uma mega bola Eu sou o dog Eu já saí da joga Viu? É Por que eu vou deixar de botar a vida ali junto Eu sim, eu sou o dog Gostei Tá bom, perdi Eu bati no trem, galera Tinha em trem ali do mal A nossa arma que é horrível Eu já joguei Eu sou bom com ela Eu sou bom em fazer isso Esse poder Chama aí de jutsu Jutsu Tipo jutsu Naruto Jutsu da água Jutsu do sederão da água Estilo água Jutsu do sederão da água Ah, sabe o que eu fiz, Marquinhos? Sabe que machetinho que ele vai com o vento? Eu fiz isso Só que daí eu invoquei o vento na direção do espeto E o cara vai no espeto, meu bem Depois vamos dar uma jogadinha multiplayer Então é, depois de um multiplayer pro meu irmão Se vocês continuarem, deixando o like eu pego mais vídeos Olha, viram só um quando eu uso O que a gente faz? É Eu ia fazer sorvete Caraca, que maneiro Vocês viram o que sorvete fez? Isso aqui é tipo um arpão de gancho Quando você joga, galera E prende um lugar E você fica pendurado ali Por um tempinho Que joia É um machadinho Que maneiro Sabia de um machado é joia, hein Que joia Que joia Que joia O português é muito bom É como se voar por um tempinho O português Quase galera Quase ganhei Eu quero falar uma coisa Eu quero testar esse português Pior Vou botar ali Tchau cara Galera dá tempo fazer trap com isso aí Galera eu vou tentar filmar trap Pera aí Galera vamos filmar trap Vou botar dois player aqui rapidão Dois player precisa do meu celular pra jogar galera Infelizmente O portão aqui Não Não aqui não Vou botar o ali Não aqui Mas eu devo fazer Esse daí eu pego Não Eta Fiz merda Pera aí galera O teu tá falando uma coisa Esse mapa galera Esse mapa que eu não vi o Jack espero Funcionou 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 galera Agora vai o player Funcionou Olha aí Olha aí O mapa aleatório galera Vamos embora agora galera Esse joguinho é bem legal até O que é Que isso é bem 10 agora Boa Nossa Morreu Nossa ficou tipo Não 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 Toma Caraca Bota foguete Caraca Ganha somente um golpe Não galera, aqui foi uma voadora Golpe da garça na cara do bicho Ei Droga galera Escutamos tudo ruim E acabou, eu joguei uma casca de balança Não sei porque Caca, quase esse filho Toma Eita Caraca, acho que não está a descer do morro galera Caraca Eita Essa aqui é perfora Toma Fugelo, ah galera Fugelo ele Até levou ritmo Afinplat Dá um tempo para ficar congelado Toma Eu te dou a bater na mesma morte Chilo à água, junto ao seu dedo no da água Ahaa Ae galera, a gente tá muito grito Agora eu vou subir E primeiro eu passei em cima e depois embaixo Meu irmão morreu por causa dessa fase galera Eu não sabia que eu ia passar em cima e embaixo Ele pegou um cajadaço muito forte Olha o que eu te falei galera O que eu falei, só me essa mão aí Que eu te jogo o gancho Não, deu algo, o portão tinha desativado Cara, o sábio encravei o sábio na barriga dele Cheato! Cheato! Caraca galera, eu ganhei por causa do portal Galera, quem portalzinho me salvou São Thanos, todos Vem cá meu bico, são todos Todos Thanos ganhou Thanos ganhou Moção alto Moção alto Moção alto Moção alto Moção alto Moção alto Escute Moção alto 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 orar galera , sabe o que eu fiz ? e psicólogos Quando eu cheguei assim na cabeça dele, eu prendi aí na parede, agarrei o braço, cheguei na cabeça e meti bala, comecei a meti bala. Um sábis. Sábis, duplo! Iaôô! Olha, você é sábis. Água. Galera, isso aqui é a minha zona, essa espada aqui. Galera. É isso aqui é a minha especialidade. Eu sou especial nisso. Minha especialidade. Não vale. É uma compra de uma cartela. Um guarda, ele tem uma arma. Eu ganhei, gostou de pinho. Galera, eu já me sinto nem que esse cara é de rouba porque ele tem uma arma. É um buraco negro. É um buraco negro. Mano, é uma manobra de infinito, galera. Galera, calma aí. Calma aí. Galera. Eu preciso testar isso. Manobra de infinito, cadê? E se eu não testar isso, galera? Vocês viram, né? Um buraco negro. Um buraco negro e um buraco negro e um buraco negro e um buraco negro. Caca da mente que foi agora é a do poder. É a do poder não socaço. Calma aí, galera. É a manobra do infinito. Thanos. Jóia do poder. Vocês viram? Galera, pera aí. É a manobra do infinito. Dois players não. Um player. Galera, é a manobra do infinito. Se porra, batalha com isso. Ai. Só preciso acertar. Um soco. Caraca, Jóia do poder. Ah, morri. Esse mapa não tava bom. Não ponha vocês, senão o mapa, galera. Tô vendo o próximo vídeo. Jóia, só esqueci. É, Jóia da realidade. Jóia do poder de novo. Jóia da mente. Caraca, Jóia da mente é brabo, hein? Olha só. O marquinho vai sair e vai escovar o dente. Já desligou esse computador que seu pai mandou? Vou desligar. Caraca, Jóia do tempo voltou no tempo, galera. Galera, já até voltou no tempo. Puta, seus meteoros. Caraca, galera. Não, a arma mais forte é a manopla. Todo lugar é a arma mais forte. É a manopla. Mano, eu tenho Jóia da mente, velho. Você tem o quê? Nada. Ah, eu tenho soquinho, velho. Eu não sei. A Jóia do espaço, a Jóia do espaço, galera. Faz sentido. A Jóia da realidade. Caraca, eu paguei a metade do machado dele. Coitado do martelo. Caraca, galera. Vocês viram? Ah, veio. Ela ficou bem feita. Ela ficou bem feita, né? Lá. Vai. Caraca. Eu usei a Jóia da alma. Eu imobilizei ele. Olha, galera. Que forte. Galera, eu quero testar todas as Jóias. Fico testando todas. Opa. Jóia da alma. Eu faço ele recuar. Uh. Caraca, eu usei a Jóia do Poder. Ação. Jóia do Poder. É a Jóia da realidade. Só que faz a... O boomerang dele. Tá metade apagado. Ou se é assim mesmo, galera. Me desculpe. Porque eu acho que fica metade apagado. Não, eu acho que só protege. Uh. Uh. Me desculpe antes. Um escudo. Toma. galera, vocês viram é bom que a gente cair na lava enquanto briga vai, curta meteoros toma vem na tua cabeça não merda não minha casinha caiu até galera, a última batalha a última batalha galera, espera aí, a última batalha tem que ser a mais épica não, volta eu sou muito bom de cão ele não pode ir para a cadeia vou na tela aqui não tem iniciados ok, só vou fazer pode vir no pessoal da cadeia agora vem no pessoal daqui agora galera vai ser a batalha mais épica eu vou lutar contra eu deixa eu fazer o Goku naquele dia galera quase rapidão galera, agora vai ser eu contra eu quem vai ganhar galera olha, minha tá verde joia do tempo eu tenho câmera lá eu tô voltando o tempo ganhei 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 ganhei, não dá o que saber eu ganhei eu ganhei eu tô com um ali o que você ganhou a face eu ganhei, né ganhei logo galera galera essa é a última partida vai ser uma mais épica por isso que vai ser a última e acabou galera eu vou encerrar um vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado não esque de deixar o seu like e até o próximo vídeo tchau galera tchau